Bom dia Leste e Nordeste de Minas, que saudade que eu tava do Cefi, hein? Tô de volta, chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral é nesse momento, é nessa hora, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, a destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse time, sua pioneira aqui do Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Comigo, depois de terça, quarta, quinta e sexta, com o Saulinho aqui, mandou bem, né? Mandou bem o Saulinho, meu amigo, obrigado, Saulinho. Mas quem que vai fazer hoje mesmo o Balanço Geral, Camigou? Com vocês, Nicomedes Felício. Sou eu, tô de volta, eu aqui, você aí, parceria que deu só, certo, não me abandone e vamos pra cima! Segunda-feira, 3 de abril de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa... Olha lá, na câmera do Flávio, né? Olha o Flavinho. Lamonê, tem impressão que ali é... é perto da que a gente chama ali da... da rotatória do... como que é o nome? Fala do hotel ali, Jarão. Mirante, a gente sempre fala, rotatória do Mirante. Olha lá a abduruna lá. Ó, imagens dele! Flávio Mota, o predileto! Alô, Flavinho, tamo junto! É, na altura da Vila Rica, é vizinho nosso aqui, né? Aí, quem tá vindo que nesse caminhão tá vindo, tá indo pra Teoflotone, né? É! Ó lá, quem passa que nem aquele carro pequeno, tá indo lá pra Caratinga. Alô, Caratinga, alô, Teoflotone! Alô, Leste e Nordeste, 29 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre 48% e 95%. Vem comigo que tem informação no ar! E, como sempre, né? O balaio tá cheio.